Tem pipoteca, tem salgadinhos, apenas R$ 1,50, só R$ 1,50, porque aqui é Ponto do Real. Isto mesmo, Ponto do Real é a mais nova loja que chegou na cidade. São quatro lojas na região metropolitana de Curitiba. E agora chegou a quinta loja aqui em Joinville, na 15 de novembro, bem no centro. E aqui no Ponto do Real você encontra de tudo no Ponto do Real. Tem utilidades para o lar, no Ponto do Real tem gêneros alimentícios e o que é melhor, tem muita economia. Porque aqui no Ponto do Real tem Copa Americano por apenas R$ 1,00, só R$ 1,00. Copa Americano por apenas R$ 1,00 e tem muito mais. Você não pode deixar de vir conhecer, porque aqui no Ponto do Real tem pacote de biscoitos por apenas R$ 1,00. Só R$ 1,00, pacote de biscoitos, uma delícia, por apenas R$ 1,00, vale a pena. Então vem para o Ponto do Real, porque no Ponto do Real, aqui bem no centro da cidade, na 15 de novembro, você vai economizar muito mais. Afinal de contas, aqui tem de tudo, porque aqui é economia, aqui é Ponto do Real. Vem pra cá!